oi pessoal tudo bem com vocês e hoje eu vou passar a receita de uma massa de pão de ló que vai somente pessoal três ingredientes muito fácil de fazer e você que quer começar a fazer um bolo aí para fora né gente aqueles bolo recheado bolo delícia gente bolo Marta Rocha sabe aquele bolo bem recheadão bem bonito Pois é essa massa de pão de ló ela é perfeita viu perfeita e muito facinha mesmo de fazer tá ela tem algumas etapas e alguns segredinhos que eu vou contar para você aqui nessa receita tá bom primeiro a gente vai ligar o forno e deixar ele pré-aquecendo lá a 180 graus depois vamos pegar uma forma a minha tem 27 de diâmetro e 10 aqui ó de altura tá vamos juntar somente o fundo aqui da forma a lateral a gente não vai untar tá não é preciso untar vamos juntar o fundo e com um dedinho aqui ó um tal fundo e um dedinho acima do fundo você também dá uma passadinha da manteiga margarina desmoldante o que você quiser tá aqui eu cortei o papel manteiga coloquei a forma em cima do papel manteiga marquei e cortei agora a gente vai colocar esse fundinho aqui na forma esse papel que eu cortei o papel manteiga tá então acerta ele bem direitinho eu gosto aqui de dar também uma passadinha da manteiga não precisa caprichar muito não tá é só uma passadinha mesmo bem bem sequinha sabe então eu gosto também de passar uma manteiguinha aqui vamos reservar e agora eu vou passar os outros ingredientes para vocês agora aqui então na batedeira de bolo eu já quebrei aqui ó 10 ovos tá gente na verdade aqui tem 9 porque eu vou mostrar para vocês o que é que eu fiz aqui eu tirei aquela película da gema tá isso vai fazer com que a massa do pão de eu não fico com muito gosto de ovo eu gosto de fazer assim e eu deixei aqui então um para fazer pertinho de vocês tá para que vocês acompanham eu não passo pela peneira gente que é muito trabalhoso passar pela peneira eu somente somente faço assim ó coloco assim no potinho dou uma beliscadinha aqui na gema estouro ela e depois eu pego a película ó dou uma batidinha para tirar o excesso e jogo fora gente tá e aqui então fica a gema sem a película muito mais fácil prático né e é uma dica bem legal aí para vocês fazerem isso você pode fazer com tudo com omelete tá então se você não é muito chegado com no gostinho do ovo faz isso tá bom agora aqui a gente vai colocar todos os 10 ovos na batedeira de bolo pode ser uma batedeira de bolo normal tá gente é que no caso eu tenho a minha planetária né mas pode ser uma batedeira normal e colocamos tudo vou colocar aqui o batedor vou fechar aqui a minha planetária e agora a gente vai deixar bater esse ovo até ele dobrar de volume gente deixar ele bem fofão mesmo tá você pode fazer isso na velocidade alta e vai ficar batendo em torno aí de uns oito dez minutos tá então vou bater aqui e já já eu volto com vocês bom agora então o que que a gente vai fazer eu tenho aqui 300 gramas de açúcar que é aquele açúcar refinado comum que a gente encontra no supermercado mas eu peguei esse açúcar coloquei no copo do liquidificador e dei umas pulsadas isso fez com que esse açúcar ficasse bem mais fininho tá então é legal que você faça isso eu sempre fiz isso aí eu posso colocar o açúcar de confeiteiro então no lugar gente eu nunca fiz com açúcar de confeiteiro tá eu sempre fiz assim sempre deu certo no time que tá ganhando a gente não mexe né bom então agora aqui eu vou tirar essa parte da batedeira vou colocar para bater em velocidade média e vou acrescentando esse açúcar bem aos poucos bem devagarinho e bem levinho aqui em cima vou deixar aqui para vocês acompanharem tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pronto, eu já tirei o ovo do bowl da minha planetária Porque gente, olha como cresce Essa massa é maravilhosa Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo E essa farinha de trigo eu também peneirei Aqui eu vou colocando a farinha de trigo com a peneira Para ela ir caindo assim mais devagar Então o que a gente vai fazer? Vai pegar o fuê Vai colocar uma nevinha assim de farinha de trigo E vai envolver na massa assim de baixo para cima Eu vou deixar vocês me acompanhando aí Para que vocês vejam como que eu faço É muito fácil Mas ele tem aqui aquelas diquinhas Colocou a farinha Vamos vir de baixo para cima E vamos envolver a farinha aqui Na nossa massa Olha só Vamos envolvendo Bem delicadinho Para não tirar o ar aqui Da massa Envolveu? Vamos vir com mais um pouquinho de farinha É aquele pão de loco que você tem que fazer com muito carinho Não sabe? Pode baixe para cima E vai envolvendo toda a farinha Olha Fica uma massa super linda Viu gente? E muito legal para a gente poder rechear Você pode rechear esse pão de loco Do que gente você quiser Vai envolvendo a farinha E você vai fazer isso Até usar todinha a farinha Essa receita é bem precisa Então não fique preocupado Se vai usar mais farinha ou menos farinha É essa quantia mesmo Não tem como fugir Se você fizer tudo na sequência Que eu estou mostrando aqui Vai dar super certa a sua receita Nessa sequência Vai facilitar aí Tudo para você Eu vou colocar em uma forma redonda Mas você poderia colocar também em uma forma quadrada Então isso é muito A gosto aí de vocês Misturou Vamos colocando farinha O que foi O que foi Já vou colocar o restante E pronto Agora a gente só vai acabar de envolver aqui E por último de tudo Você pode colocar se quiser Uma essência Eu aqui no caso Eu vou colocar a essência de baunilha Porque o recheio que eu vou colocar aqui depois Nesse bolo Vai combinar super Com o sabor da baunilha Mas hoje aqui a receitinha é O nosso Bolo de três ingredientes O nosso pão de ló Maravilhoso Sentiu que misturou bem? A farinha Agora a gente vai vir com a essência Eu vou colocar o equivalente em uma Colher de sopa, tá gente? O meu até acabou aqui Vamos misturar Vamos colocar na nossa forma Olha gente Que massa mais perfeita Linda, né? Tá pesado aqui pra mim Deixa eu levar pertinho de vocês Olha Essa massa é ótima Pronto gente Misturou Agora então A gente vai vir com a forma Que já está untada E vamos colocar a nossa massa Na forma, tá? Olha que prático, gente Fala sério Então se o seu bolo aí da batedeira de bolo não for grande Já deixa reservadinha aí Uma tigelinha maior Tá gente? Agora aqui A gente vai dar só assim Pronto Deu umas três, quatro batidinhas E vamos levá-la no forno Que já está pré-aquecendo Ele vai ficar no forno Por mais ou menos aí Uns quarenta e cinco Quarenta minutos Trinta e cinco Fica de olho no seu forno, tá? Enfiou o palitinho O palitinho saiu limpo O bolo já está assado Pronto pessoal Já deu tempo aqui De a gente assar O nosso pão de ló E agora eu vou contar um segredinho Que ninguém conta pra vocês, tá? É o seguinte Assou A gente já vai desligar aqui o fogo Vamos abrir a porta Aqui Eu fiz um rolinho Com um guardanapo Vamos abrir a porta E vamos colocar esse guardanapo aqui Gente Vai deixar esse forno Aberto aqui, tá? Pro calor sair aos poucos Tá? Pro bolo Pão de ló Não sofrer aquele choque Sabe gente? Então É uma dica aí legal pra vocês também Tá? Então agora eu vou deixar aqui Sair todo o ar quente E só então A gente vai tirar Aqui o nosso pão de ló E vai deixar ele Ficar morninho Fora do forno Tá? Pronto pessoal O ar quente lá do forno Já saiu E agora sim A gente tira O nosso pão de ló Do forno E deixa ele aqui em cima Pra ficar morno Ele está super quente Aqui ainda Gente, tá? Então agora sim A gente deixa ele Ficar aqui em cima E ficar morninho E aí então Já já eu volto com vocês Pra falar O que é que a gente vai fazer Tá? Percebam Que o pão de ló Ó Ele fica retinho Olha só que lindo E essa dica Pra ele ficar retinho Aqui Tanto a dica De não untar A lateral Quanto a dica De você Deixar o forno Entreaberto Pra ir saindo O calorzinho Devagar Super vale a pena Você fazer isso Gente, tá? São segredinhos Assim ó Que são super importantes Tá? Nessa receita Ok? Bom pessoal Então eu vou deixar Dar aquela mornadinha Aqui no nosso pão de ló E já já eu volto Pra gente poder então Dar sequência Na nossa receita Pronto pessoal E com o nosso Pão de ló Já morninho Agora então Eu vou desenformar Ele aqui Pra que vocês vejam Tá? Pega uma faca Que não tenha Muita serra Vamos Passar Já que A gente não untou A lateral Então vamos passar Essa faca aqui Gente ó Passa bem Passadinho Desgrudando Totalmente A lateral Aqui Do nosso Pão de ló Tá? Ó Feito isso Agora a gente Vai vir com o prato Vamos colocar E vamos virar E pedir pra Deus Que saia tudo bem Mentira gente Vai sair ótimo Tá? Tenho certeza Olha só Olha esse pão de ló Gente Olha só a forma Tá vendo? Perfeito né? Agora Aqui Lembra que a gente colocou Aquela Folha de papel manteiga? Pois é Agora então a gente vai vir E vai tirar Essa folhinha de papel manteiga E esse bolo Você vai poder rechear Sem precisar Tirar as bordas Porque Tudo nele ficou macio Olha isso gente ó Tem como vocês verem? Vou até levar de pertinho Porque É muito perfeito né? Olha Olha a maciez Desse pão de ló E aqui também ó Super maciozinho Tá? Então agora aqui É só a gente Tirar Aqui esse papel Eu não vou tirar Por completo Pessoal Por quê? Porque eu ainda Vou fazer uma receita Aqui pra vocês Eu vou Rechear Esse nosso Pão de ló Tá? Então Fiquem ligadinhos Aí no canal Que eu vou fazer Esse bolo Já pensando aí No Natal Também Tá? Nesse mês Praticamente Quase todas As receitas Que eu vou postar Aqui Vai ser relacionado Ao Natal Tá? Então fiquem bem Ligadinhos aí No canal Sempre uma boa Dica pra vocês Tá? Bom pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa minha receita Desse meu jeitinho De fazer O pão de ló De uma maneira Bem simples Fácil Todo detalhado E cheio de dicas Aí pra vocês Não errarem Quando forem fazer Tá? Eu espero que vocês Tenham gostado E se você gostou Não deixa de dar O seu joinha Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva E se você Ainda não clicou Nesse sininho Que tem aqui embaixo Clica nele Pra você ser avisado De todos os vídeos Que eu postar Aqui no canal E me sigam também Lá no Instagram Um grande beijo No coração De todos vocês E até mais Tchau Tchau Tchau